Despertar a curiosidade e testar conhecimentos, experimentar, relaxar. Quem visita a Feira Ciência para a Vida da Embrapa conhece novas tecnologias de um jeito diferente. São 20 mil metros quadrados de descobertas. Uma experiência transformadora para quem ainda tem muitas dúvidas na cabeça. Eu queria saber o que é a faca geneticamente modificada. Nos estandes, novidades, como o beiju com sabor de queijo, de goiaba e de maracujá. Os chips feitos de mandioca e o azeite da primeira produção de azeitona brasileira. As oliveiras de outros países, elas levam em média de 7 a 8 anos para produzir os primeiros frutos. Com a tecnologia da Epamig, esses frutos estão sendo conquistados com 4 anos e meio. Depois de conhecer a pesquisa, os visitantes são convidados a pôr a mão na massa nas cozinhas experimentais e aprender essas receitas. Energia renovável, mudanças climáticas, economia sustentável. Quem visita a feira e entra pelo mundo da ciência, percebe que esses conceitos estão mais próximos do que a gente imagina. Aqui na Fazenda do Futuro, os visitantes percebem que a tecnologia pode ser uma aliada do meio ambiente. E até o anfitrião é virtual. Olá, sejam bem-vindos à Fazenda do Futuro. No espaço do cotidiano, os caminhos que o alimento percorre até chegar na mesa. Saber como a pesquisa agropecuária influencia na produção de carne, leite, frutas e legumes. E como torná-los mais baratos, nutritivos, sem prejudicar o meio ambiente. São informações importantes para os pequenos. E quem sabe, uma promessa para o futuro. O Brasil se tornou um país urbano, né? 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, essa feira aqui, a Embrapa faz isso, porque a pesquisa da Embrapa, ela não só atende ao público rural, ela atende também aos consumidores. Então, é uma forma que nós vemos de mostrar de uma maneira, de várias maneiras, na verdade, o que a ciência faz no dia a dia da vida dessas pessoas. É uma forma que nós vemos 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 que nós